Hey, sejam bem-vindos a Danganronpa, e o que vamos fazer nesse episódio? Nós vamos para o Refeitório, pois é onde todo mundo tá nos esperando! Uhul, vamos morrer! Quer dizer, vamos comer alguma coisa, talvez, ou apenas fazer uma reunião. O que é que o povo tá fazendo ali nos esperando? Eu não me lembro mais o que aconteceu no último episódio, mas eu sei que eu tô curioso, talvez. Bom dia, Makata! Bom dia! Já tá todo mundo aqui? Eu me trazia tanto pra arrumar o meu cabelo assim tão espetadamente. Ah, não, nós já estamos esperando o Byakuya e a Taka. Ah, o Byakuya sempre se atrase, né? O Byakuya não é uma surpresa, mas é estranho o Taka não estar aqui ainda. Eu disse a Taka antes, eu não sei. Conhecendo bem o Taka, eu imagino que ele esteja tentando se tornar o rei do que chega atrasado. Eu tenho certeza que ele estará aqui em breve. Apenas sejamos pacientes. Quem é Taka? O Taka não é o... Eu não ligo de ficar esperando por ele, mas há outro problema. Ah, que é? Eu estou com sede. Essa não, Celeste, eu vou pegar água pra você, eu ju... Ah, e como diabos isso é o problema? Ah, ela é uma princesa, ela precisa de... Réfomi, poderei me trazer um pouco de chá? Hã? Pera, por que o Réfomi? Um chá com leite, por favor. Ah, p... Por que eu... O seu formato redondo me lembra o de o corpo de um dono de uma loja de cafés que eu costumava frequentar. What? What the... What? Celeste, what the fuck? É por isso que você chamou ele e eu. Eu sou literalmente o protagonista. A minha garganta está secando. Por favor, vá depressa. Ah! Ah! Tá legal. Sua chance, Réfomi, de pressionar a Celeste. Ah! Aparentemente, ele não consegue recusar a morte da Celeste. O Réfomi foi direto pra cozinha. E alguns minutos depois... Um! Obrigado por esperar! O Réfomi apareceu com uma bandeja em suas mãos e gentilmente se aproximou com um aroma bem forte. Finalmente. Você poderia ter trazido um pouco para nós também, sabia? Eu recuso isso! Eu não sou esse tipo de cara! Eu só trago para as garotas que me pedem! É como a lei da casualidade. Básicos instintos e... Reações instantâneas. E eu não sei se foi exatamente isso que eu quis dizer, mas foi o que o Tails traduziu. Cara, ela tá bem... Puta por algum motivo. Mesmo que tenha sido só por um chá, mas... Bem, se não se importar... Um pequeno sorriso apareceu pelos lábios dela enquanto ela segurava delicadamente a taça de chá. Espere. Ela inclinou a cabeça para o lado... E ela jogou a taça contra a parede? What the fuck? Oi? What the hell? O que é que você tá fazendo, meu pequeno coelhinho branco? Coelhinho branco? What the fuck? Eu odeio esse tipo de chá. Ai, meu Deus. Eu não entendo. Imagina que você está em uma cafeteria. Uma cafeteria bem normal. Se senta e pede um pouco de chá. Então, ele pergunta. Como gostaria? Com o irmão? Ou com o leite? Agora, imagina que eu respondi. Ah, sim. Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. Nesse caso, eu imaginaria que ele me tragaria o meu chá com um pequeno potinho de leite ao lado, certo? Mas não é assim que funciona para mim. Eu sou do tipo que prefere o leite sendo parte do processo desde o início. Ah, por que a gente tá falando disso? Afinal, a fragrância, ela é tão doce quando é feita desse jeito. Adicionar um pouco de leite ou de limão antes de você beber é como colocar ketchup em batatas fritas. São meros condimentos. Quando você olha para o café, eu primeiro analiso se ele estava no menu e se ele foi devidamente colocado o leite. E eu não posso reconhecer um café com leite que não tem o leite no meio do processo de produção. Cara, ela é a suprema entendedora do café com leite. Se eu tivesse que descrever a reação dela, pelo que eu acabei de ouvir, eu diria que ela está exageradamente perplexa. Eu tive tanto trabalho para poder fazer esse chá para você e você queria que eu fosse mais longe ainda? Sim, eu imagino que tenha sido trabalhoso. Mesmo que o café tenha o leite posto da maneira correta, é sempre bem caro quando você pede café com leite. Eu tô falando café quando tem chá e chá quando tem café. Enfim, é apenas relevem, tá? É bebida com leite. É só isso que eu quero dizer. Por que se importa em criar um menu se você não liga em colocar os melhores produtos do seu maior nível? Ah, bem, eu não acho que temos um menu aqui. Isso não importa. Se apresse logo e traga o que eu pedi, seu porquinho. What the fuck, Celeste? O lixido, ela ficou muito mais assustadora e ele... O seu pequeno porquinho vai trazer isso para você. What the fuck? Eu acho que é agradável. Ai, meu Deus, isso foi horrível. Ok, você perdeu um pouco de nível comigo, Celeste. Eu gosto de você ser má, mas isso é um pouco demais. Ah, você virou uma pessoa totalmente diferente agora. É, cara. Você é bem psicopata, não é? Eu, psicopata? Eu sou linda. Eu sabia desde o começo que quando eu conheci ela, ela faria vários inimigos. Sério, cara. Ela é bem assustadora. O Makoto acabou de chamar ela de... Cheek? O que é? O Makoto, você é do time da Celeste, não lembra? E as portas de um refitório se abriram e um deles chegou. Mas... Ah, peça mais notícias, pessoal. Temos um mistério para resolver. Vamos lá, escumido. Ah, o que aconteceu? Parece que o Miyakuya recusa-se a sair do seu quarto. Ah, what the fuck? Eu fiquei pressionando a sua companhia o tempo inteiro, mas ele nunca quis atendê-la. Talvez ele só não esteja lá. Eu gostaria de pensar isso, mas eu estou preocupado que algo pior tenha acontecido a ele. O que ele quis dizer com isso foi... Ele não tinha que dizer mais nada. Todo mundo entendeu exatamente o que ele quis dizer. Ah, não. Pode ser uma boa ideia se não separarmos e irmos atrás dele. Gente, pelo amor... Ah, isso era o que eu ia sugerir agora. Afinal, eu só sugiro para não separarmos. É só isso que eu sirvo nesse jogo. Mano. Pare de tentar dar ordem aos outros. Ah, ele não está falando da ordem. Ele está sugerindo uma coisa. Ok, então... Eu vou ficar lá no quarto dele para checar só mais uma vez. Eu vou ficar apertando o botão na campainha até ele responder. Muito bem, então. O resto de nós pode procurar pelo prédio. Antes que seja tarde demais. Ai, droga, cara. Enfim. Nós temos que fazer o nosso melhor para encontrar o Biakuya. E por favor, que ele esteja vivo. Então, onde ele pode ter ido? Talvez ele tenha ido checar mais alguma coisa no segundo andar. Oh, é possível, mas... Eu não me lembro de absolutamente nada. Celeste? Eu não vou falar com você. Eu estou com medo do que você pode estar fazendo aí. Talvez você só esteja esperando o seu café, o seu chá, enfim. Vamos atrás do Biakuya. No segundo andar, provavelmente. Eu acho que é o mais viável, na real. Mas antes... Ah, não. É por aqui, exatamente. Tá, foi como o problema. Mas eu estou me perdendo nessa escola. E tinha outro portão ali que nos levava para, aparentemente, outro lugar do segundo andar. Eu acho que a gente ainda tem que liberar isso. Significa que vamos ter mais Class Trials. Não que seja uma boa coisa, mas... Nós já sabemos que... Mais alguma coisa vai acontecer. Kyoko! Eu me sinto muito mais seguro que você. Então, você pensou em vir para cá também? Hã? Se você pensar no que o Biakuya estava interessado ontem... Você provavelmente pode adiviar onde ele está agora. Certo? Hã? No que o Biakuya estava interessado ontem? Kyoko, por que você não simplesmente faz as coisas? Ele estava interessado na biblioteca, mas por que você não simplesmente faz as coisas? Ao invés de deixar tudo para mim? Eu sei que você quer ser minha anjo da guarda ou coisa do tipo, mas... Quando eu abri a porta da biblioteca e olhei lá para dentro... Eu quase chorei de surpresa. Biakuya? Não! O que você fez isso comigo? De tudo que eu tinha imaginado, definitivamente, essa não foi uma das coisas que eu imaginei. Ei, uh... O que você está fazendo? Estou pesquisando. O que parece que eu estou fazendo? Estou tentando ler e dizer se você puder ser quieto. Oh, desculpa. Espera, não! O que você está fazendo aqui? Todo mundo está super preocupado. Nós todos estávamos procurando você. Quem pediu você para fazer isso? Porque... Nós todos deveríamos se reunir na manhã e comer juntos. Nós fizemos uma promessa. Uma promessa? Não posso conseguir um segundo de paz e quieto por aqui? Biakuya fechou o seu livro. E bem devagar se levantou. Silencioso como uma sombra. Cara, ele está vivo. Graças a... Por que aquele jogo disse isso? Enquanto isso, os outros estavam ouvindo eu gritar e... Apareceram bem na hora. Um depois do outro. Biakuya! E será que você estava se escondendo? O que diabos você estava fazendo aqui, cara? Nós estávamos todos preocupados. Bem... Você não tinha motivo para isso. Apenas estava aqui lendo. Eu nunca tinha lido uma história tão... Cruel antes. Mas talvez ela prove ser útil em algum momento. Ah... O que você estava lendo? Uma... História de mistério. Espera, você vai usar isso para aprender a nos trair? Vem fome... Quer dizer, ele tem razão. Não seja estúpido. Tá bom, ele não tem razão. É, não seja estúpido. É apenas algo para se ter em mente. É! Digo o quê? What the fuck? Biakuya! Se eu decidir lutar, é claro que eu teria que ser original. Ou então, o jogo será muito chato para vocês, não é? Ah... Biakuya! Não é sempre que temos uma oportunidade dessas para correr vários riscos e ter uma ótima recompensa. Eu não estou gostando desse papo. Então, se você quiser fazer isso, você tem que ter certeza que vai ser entretivo. Ah, 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 ah. As palavras dele deram um gelo em minha espinha. Cara, o que é que não dá um gelo na espinha do Makoto? Tem... Um sorriso... Sem remorsos no rosto dele. Ele parecia como se ele estivesse gostando disso. Apreciando... O jogo da morte. Ah, o que diabos você está falando com esse tal de jogo? Isso é... Isso é ridículo! Mas, isso é um jogo. Ai, meu Deus. Biakuya está sendo consumido pelo desespero. Isso é um jogo da morte. E caso você seja o único vencedor, é isso que tem que ser feito. Ele está certo. É um jogo de soma zero. Ah... O quê? É uma teoria no meio dos jogos, matematicamente falando. Em teoria dos jogos, o que estamos passando agora é... Um jogo de soma zero. Tá bom, mas o que é um jogo de soma zero? É um tipo de jogo onde, para uma pessoa vencer alguma coisa, uma outra necessariamente precisa perder. Em outras palavras, é uma situação em que o participante tem uma oposição completa de recursos. Está falando como... Uma partida de eliminação? Como provas, torneios de esporte, entradas no meio do trabalho. A maioria das ações sociais fazem isso. Todo mundo tenta obter alguma coisa que é limitada. Para você ter sucesso, e a outra então irá falhar. Isso também se aplica na vida escolar. Nós fomos expostos aqui, nesse caso. Nosso recurso é a única coisa que nos torna vivos do assassino. Espera. Então, esse jogo foi planejado desde o início para nos forçar a tentar um matar o outro. Cara, isso realmente faz sentido. Isso... Não pode ser o que ele tinha em mente. A adaptação aqui é crucial. Se aqueles que querem fugir desaparecerem, então não haveria motivos para continuarmos jogando o jogo. Mas por que você iria querer parar de jogar? É muito divertido. WTF, Biaquia? Ele sorriu de novo quando ele disse isso. O sorriso dele estava cheio de intenções malignas. E ele virou o seu rosto para alguma coisa que não era humana. Parece que você não reconhece a possibilidade de perder. Não estou certa. Mas é claro. Você não fala como os outros. Isso é exatamente o que eu esperava de um herdeiro da família Togami. Isso não é só arrogância. Você fala desse jeito, mas... E se você acabar morrendo? Eu não irei. Isso é simplesmente impossível. O que você pensa que é? Caramba, cara. Ele é bem egocêntrico mesmo. Sabe? Eu apenas não acredito nisso. Hã? Acredito no quê? Em um pedaço de lixo mal educado e sem cérebro como você, sobreviveria muito aqui. Eu vou te matar! Não vou matar ele, senão você vai... Como eu disse, eu não irei morrer. Você continua dizendo isso, mas... Eu não tentaria discutir com ele. Para ele, o conceito de perder não existe. Eu não sei se isso é bom ou ruim para o Biakon, na verdade. Ele é o supremo prodígio, afinal. Um garoto que cresceu desde o seu primeiro dia com sucesso. Ele considera a vitória o seu destino. E viveu até então desta forma. Os testes e desafios para eles são meras. Provas para poder se destacar. Mesmo que sejam situações de vida ou morte. Não é mesmo, Biakon? Hã? Pelo menos alguém aqui me entende. Botafogo, ele até admite isso. É porque eu sou como você. Jogos foram feitos para ser vencidos. Você está tentando sugerir que estamos no mesmo nível? Fecha sua boca de vadia. What the fuck? Bem, eu sinto muito. Enfim. Eu apenas digo isso para todos vocês. Vocês todos precisam se esforçar mais. Se um oponente não der o seu melhor, então qual vai ser a graça nisso tudo? Isso é um péssimo jeito de ver as coisas. Hã? Meu Deus do céu. Ele vai gritar até com a Shihiro. Isso não é um jogo. As nossas vidas estão em risco, sabia? Matar os nossos amigos é... É... É horrível. Amigos? Quem decidiu isso? Oh, shit! Nós não somos amigos. Na verdade, somos o oposto. Nós somos competidores. Somos inimigos. Mas... Mas... Você sabe... Mas o quê? Pare de tentar forçar contradições e apenas aceite o que eu estou te dizendo. Ai, meu Deus. Eu estou com pena da Shihiro. Sim. Se você tiver algo para dizer, apenas diga. Ou então... Fique com sua boca fechada. Como ele consegue falar assim com ela? Eu... Eu sinto muito... Ei, seu cabeça de merda! Você gosta de fazer bullying e quem não consegue se defender? Por que não tenta isso comigo? Holy shit! Então, você ainda pretende dizer que somos amigos, né? E... Deixa eu te perguntar quanto tempo você acha que isso vai durar? Hã! Fácil, fule... Hã! Isso é tudo que você tem a dizer? Hã! Que infeliz perda de saliva e tempo eu gastei com você? Holy shit! Cara, isso que eu estou apimentando aqui... Ah, já chega! Você está morto para mim! Minha Deus! Calma a mão do... Por favor, não bate nem na cara dele. É muito precioso para... Aguenta aí, vocês dois! Eu estou calmo! Não, você não está! Como é que isso é calmo? Eu não sei, eu acabei de acordar os meus visitos... Enfim, eu não tenho intenção de trabalhar com o resto de nenhum de vocês. Cooperação durante um jogo de eliminações é... Bem, francamente, é perda de tempo. E eu odeio perder meu tempo. Perda de tempo? Fazer amizades em um grupo desse tipo está completamente fora de questão. Alguém poderia facilmente envenenar a sua comida. E... Eu preferiria não me tornar parte dos últimos supremos ainda. Para de falar como se você estivesse fazendo parte de um maldito filme ou coisa do tipo! Nossa, cara, as coisas estão começando a se esquentar por aqui. Tudo que eu estou dizendo é que vocês são livres para fazer o que quiserem. Até mais. E em um segundo sem hesitar o Biaquia saiu. Não havia nada que o mantesse aqui. O jeito dele de pensar ia além de qualquer coisa que nós compreendêssemos. Ele estava falando sério disso tudo. Ele estava. Eu não tenho dúvidas. Bem, foda-se ele então! Eu estou muito bravo que era com o chão gritando. Mas o que ele disse ele pode não estar muito errado. Digo, você tem certeza que alguém não envenenaria você? Ei, qual é? Até você, Turco. Bem, não é como se alguém se portasse comigo aqui, não é mesmo? Na verdade, eu aposto que todos vocês querem que eu suma. Vocês acham que eu sou nojenta? Ninguém aqui disse isso ou pensou isso, né? Você acabou de pensar nisso, não foi? What the fuck, Togo? Eu sei que algumas pessoas gostam de se fazer de vítimas, mas isso é... Isso é demais, cara. Vocês acham que eu não sei mais? Eu sei. Vocês querem que eu suma. Eu tenho certeza disso. O resto de todos vocês querem que eu suma, não é? Togo, pera aí. What the fuck? E ela se foi. Mais uma que saiu do nosso caminho e não dá para saber se ela irá voltar. Ah, meu Deus do céu, cara. Qual o problema dessas pessoas dessa escola? Bom, nosso café da manhã acabou terminando num questionário, num interrogatório. Todo mundo voltou para seus quartos. What the fuck, cara? Céus, eu já estou cansado. cansado. Mas eu não tenho tempo para perder. Eu tenho um dia livre. Uhul! Eu preciso ir por aí com o meu free time e falar com as pessoas. Yeeey! Era tudo o que eu queria. Sair por aí, dublando todo mundo. Como se isso não me desse trabalho e me deixasse ansioso. Yeeey! Ai, isso aí é uma câncer. Muito. Ai. Eles trocaram as placas. Eu acho que eles trocaram as placas. A porta não vai se abrir. Ela está trancada. É. Isso é meio óbvio, Makoto. Seria engraçado se eles pudessem entrar. Não seria engraçado. Seria traumatizante. Mas vocês entenderam o que eu queria dizer. Enfim. Ahn. Vamos andar por aí. Eu tenho tempo livre e vocês disseram que eu deveria aproveitar ele para poder falar com as pessoas e conhecer todo mundo melhor. E eu concordo com vocês. Então, eu acho que o melhor lugar para irmos, na verdade, é o segundo andar. Seria interessante irmos para lá e ver quem é que está lá. Ahn. Talvez o Biaco ia de novo esteja zoando com a nossa cara. Eu não sei. Bom. Eu definitivamente mas eu não quero ficar muito próximo do Biaco. Por mais que eu ache ele um personagem muito maneiro, eu estou com medo do que ele pode estar pensando. E não tem ninguém aqui na entrada. Ok. Eu esperava a Celeste aqui, já que na última vez ela estava. Não tem absolutamente nada aqui. É. Vamos só dar o fora. Bom. Eu vou tentar fazer isso que vocês disseram, de me aproximar mais das pessoas. Por mais que se essa fosse a situação, hum... Eu me aproximaria um pouco das pessoas, mas não tanto, já que eu tenho medo de ser considerado igual eu fui considerado pela... Não, não quero falar com você. Hum... Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu ainda não acessei os armários, né? Eu não quero ser considerado o good guy que vai ser passar da perna pela Sayaka mais uma vez. Sabe? Por uma outra Sayaka. Eu tenho medo desse tipo de coisa. Então, eu tento não me aproximar muito das pessoas, mas ao mesmo tempo... Holy shit! Vocês viram aquilo? Deixa eu tapar pra não tomar o copstrike. Minha nossa, cara! Copstrike não seria o termo. Seria... É... Demonetize, mas enfim... Eu tomo tudo nesses vídeos. Copstrike, Copyright, Demonetize... Eu tomo absolutamente tudo! E não estou brincando quando eu digo isso. Eu disse que eu ia atrás das pessoas pra conversar, mas... Eu definitivamente não queria conversar com a... 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 Eu não me lembro o nome dela. A... A menininha do Suprema... Hacker. Sei lá. Ela lá. Eu não vejo o menor interesse nela, então... Eu vou apenas ir atrás da Best Girl que atualmente está sendo ela. Por mais que eu goste da Celeste, eu tenho que colocar toda a minha energia para poder tomar conta de mim mesma. Então, eu não tenho tempo para me preocupar com os outros. Tá tudo bem, Kyoko. Eu estou aqui para me preocupar com você. Ah, o que eu deveria falar pra Kyoko... Quer dizer, o que eu devo... É. Você quer passar tempo comigo, mas eu não tenho nada de interessante a dizer. Tudo bem? Claro que está tudo bem. Eu passei o tempo em silêncio. Kyoko... A gente literalmente ficou em silêncio. Kyoko e eu ficamos mais próximos hoje. Hell yes! Eu posso dar um presente... Eu não posso dar um presente para ela. Eu sinto muito, Kyoko. Oh, desculpa. Eu não tenho presente. Você está com medo de uma corte... Estar presa em um lugar como esse. Ah, quem não estaria com medo? É claro que eu estou estando presa em uma escola como essa. Ah, isso é bom. Ah, isso... Isso é bom? Medo é a prova de que sua imaginação ainda está funcionando. Francamente, eu me sinto mal pelos aqueles que não têm medo deste lugar. Sem imaginação, você não pode deduzir o que vai acontecer em seguida. Mas... E quanto a você, você parece totalmente calma. Não age como se estivesse com medo. Eu estou com medo. É claro. Eu simplesmente escondo as minhas emoções. Não há vantagem nenhuma para aqueles que sabem como você se sente. Você esconde elas? corretamente. O que eu quis dizer é... Eu não sou uma tola que se abre para qualquer um. É exatamente isso que eu estava falando há alguns segundos atrás, Kiyoko. Além disso, o medo que eu experimentei é um pouco diferente do de vocês, eu imagino. Hã? Como assim? Você está com medo do que você pode perder aqui, correto? Correto. Mas eu estou com medo do que eu já perdi. Eu sinto muito e eu não entendi direito. Eu sei. Ela não tentou me explicar nem um pouco. Ela só se virou e... WTF, Kiyoko? É sério? Por que você tem que ser tão misteriosa assim? Ah, eu não gosto de me aproximar muito das pessoas e mostrar como eu sou. Sério? Que garota, viu? Você literalmente está querendo concorrer ao prêmio de melhor WIF só por ser misteriosa. Você quer se fazer de difícil. Tudo bem. Vou voltar para o meu quarto por enquanto. E ainda tenho tempo. Já está de noite. Como é que é? Jogo. Ah, ainda está de dia. Por que eu voltei para o meu quarto? Eu não poderia ter continuado lá. Se eu quisesse continuar no segundo andar. Tudo bem. Acho que não tem por que eu continuar. Eu vou atrás da Celeste agora. Pelo menos a Celeste não se dá. Opa, oi Celeste. Tudo bem. O que é isso daqui? Será que também se abriu? É a loja que... Oh, não é a loja. É o armazém? Eu sei lá. Foi o que o... Que o Taka falou. O que tem aqui? Tem todo tipo de coisa aqui. Hell yeah! Eu não posso pegar nada porque o jogo não permite Celeste. Eu posso talvez pegar você. Quer dizer... Eu estou começando a me acostumar a ficar aqui. Com o tempo suficiente em um lugar como esse pode fazer se sentir em casa. Hum... Você é louca, mas vamos passar um tempo com você. Eu estou com medo de ficar com criaturas insignificantes como você. What the fuck? Celeste, você é maio. Gosto disso. Eu passei um tempo com a Celeste. A Celeste e eu estamos os mais próximos agora. E... Não, eu não posso te dar... Não! Mesmo se eu pudesse, eu não ia te dar um... Eu não ia te dar um presente, Celeste. Você também tem que experimentar a minha malvadeza. Ela tem uma coisa para mim? É a minha estratégia perfeita para apostas. O que? Isso realmente existe? Espera, tem estratégia para isso? É claro que tem. Está pronto? Por favor, preste atenção. Ai, meu Deus. Manda! Não importa qual seja o jogo, você só precisa ter sua mente focada na estratégia. Isso vai permitir que você ganhe mais partidas. Entretanto, se animar com uma aposta mostra o poder que você tem na estratégia. Quer dizer que esse poder é a sorte. Sorte! Sério! Tem apenas dois tipos de sorte. A boa e a ruim. Não há nada entre elas. E essa sorte é construída com um momento de concepção do humano. Como um programa de computador. Alguns chamam de destino. Mas, no fim das contas, a sorte é a vida. Você entende o que eu estou dizendo? Está dizendo que essa é a sua estratégia perfeita. Isso não parece ser uma estratégia. Correto! Está vendo? Eu estava programada para ter sorte desde o dia que eu nasci. É por isso que eu nunca perdi. Eu sou do mal. Então, o que isso tem a ver? Você é o Supremo Estudante Sortudo, correto? Talvez isso seja minha própria sorte. Um dia eu espero poder testar isto. Até mais. Eu não ligo para você. E ela desapareceu bem quietamente. Cara, eu diria que a vida é bem mais azarada comigo do que ela tem sido ultimamente. Ai, mas quanto nós estamos numa escola onde todo mundo morre. Eu acho que isso definitivamente não é sorte. Mas, ei, ela disse que... por que que tá silêncio? Ah, já tá de noite. Minha nossa! Que susto! Esse silêncio. Do nada. E, me diz que... Ufa, ok. Por favor, me diz que não tem mais nada. Ai, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ufa! Ok, tarde de noite. Mais um dia se foi. Mas, mesmo que esse dia tenha acabado, esse jogo definitivamente não acabou. Quanto tempo mais isso vai durar? Eu não sei, mas nós vamos descobrir no último episódio. Todo esse estresse e ansiedade que ficavam em cima de mim me fez dormir bastante esta noite. Ah, eu já não esperava nada diferente. Por que esses teatros, cara? Eu acho eles um saco, não faz o menor sentido. Um Mirapol, ali, ah, sempre que eu me perco nos olhos de uma grande garota, eu tenho interesse a ficar nervoso. Eu não consigo. É apenas a intensidade do seu olhar. Um dia, eu peguei minha bicicleta na estação de trem. What the fuck? Talvez essa não tenha sido a tradução mais perfeita de todos. Eu tô tentando focar mais em um contexto diferente do que só em uma tradução normal e aproveitar pra fazer a voz dos personagens. Então, às vezes, não vai sair muito perfeito o que eu tô tentando falar ou a tradução, mas... Bom, acho que é melhor ir para o refeitório e morrer! Quer dizer, e tomar café! Uhul! E vamos lá! Eu sempre acordo com muita animação aqui porque fica um silêncio total e do nada começa essa incrível música que me deixa um pouco mais animado. Eu fui para o refeitório como sempre, mas... mais o quê? Tá todo mundo aqui! Parece um pouco pequeno demais! Biaco e Atoko não estavam aqui ontem e não foi surpresa de não terem vindo hoje. Até a mesa está parecendo um pouco grande! Eu assumo que seja porque três pessoas estão mortas e duas abstinentes. What the fuck? É! Com cinco pessoas sobrando, eu acho que isso parece um pouco mais vazio. Ainda assim, o Biaco e Atoko tanto faz, mas não deveríamos dar uma olhada na Atoko. Eu voto que não. Ela é bem irritante. Como você pode ser tão frio? Você com uma peça de doce de pedra? Hã? O quê? Não! Doces não podem ser de pedra e gelados e frios e doces ao mesmo tempo. Eu não estou entendendo o que a gente está falando. Enfim, o Biaco é o maior problema. Se não ficarmos de olho nele, ele pode tentar mesmo matar alguém. Você pode ver isso nos olhos dele. Cara, isso é preocupante. Nós não temos escolha. Temos que pegar uma corda. Nós temos que deixar ele totalmente amarrado. What the fuck? Eu acho que isso é ir um pouco longe demais. Ele está certo. Nessas situações, não é nada mais assustador do que um aliado se tornando um inimigo de nós. É como se fosse uma criança e que ela ficasse totalmente louca no dia dos esportes. What the fuck? O que você está falando, cara? Você não vai usar uma corda nem nada? Seu estúpido. Espera aqui. Eu não sou um estupro. Você é um idiota. Meu Deus do céu. Você está... Quem está me chamando e estou... Otaf? Que rádio comecei essa? Qual o problema, Shihiro? Você não parece muito bem. Eu só estou um pouco... Ninguém gosta de mim, sabe? Ninguém gosta de você? Não foi bem isso que ela quis dizer, mas é como se ela estivesse entediada dela mesma, alguma coisa do tipo. Bem, depois do que o Ibiako já disse para mim ontem, eu fico um pouco nervosa e me fecho. Eu não pude dizer nada. É... Eu te entendo, Shihiro. A sua personalidade diz muito disso. O mundo acabou tentando me ajudar e... Até ele disse que eu sou alguém que não pode brigar de volta ou me defender. Eu odeio o quão fraca eu sou. Ah, eu entendo. Então, o mundo te deixou deprimida. Ah... Eu acho que foi mais o Biakuya, né? Mas... O quê? Então é... Minha culpa? Eu estava... Não era o que eu estava tentando fazer. Além disso, as garotas são naturalmente fracas, não são... Isso é machismo. Me desculpe. Ei, você está chorando? É porque você está gritando para ela como um lunático. Qual é? Não chore. É... É minha culpa, ok? Eu... Não vou mais gritar com você. Ah, o mundo é tão fofo. É sério. Eu não acredito que você vai fazer eles... Ah... Cala a boca! Eu já entendi. Eu vou fazer uma promessa para você como um homem. Uma promessa como um homem? Talvez... Eu já tenha mencionado isso antes, mas... Desde criança, o meu irmão me contou uma coisa e eu vou dizê-la aqui de novo. Ele me disse que não importa o que, um homem de verdade mantém sua promessa. E foi isso que ele deixou para mim. o que ele deixou para você. Sim! Meu irmão está morto. Quê? What the fuck? Você fala isso tão... Eu não sei. Ele falou isso com uma naturalidade tão... Enfim. Enfim, eu não quero falar disso. Eu não quero deixar vocês chorando também. Enfim, vocês podem confiar em mim quando eu faço uma promessa. Vocês não têm que chorar mais. Ah... Ah... Ok. Obrigada, Mondo. Ah... É claro, tá tudo bem. Eu só tô vermelho aqui, mas... Mas... Eu ainda não gosto de como eu sou agora. Eu tenho que ser mais forte. Ah, droga! Eu pulei, enfim. Ainda assim, eu não entendo porque você quer ser mais forte. Não. Eu quero... ficar forte. Ah... What the fuck? Talvez... eu devesse começar a malhar. O quê? Nesse caso, eu ficaria feliz em te ajudar a qualquer hora. Mas então a senhorita Fujisaki seria esmagada em um milhão de pedaços. Calada, você. Finalmente, um sorriso. Pessoal, muito obrigada. Parece que a Shihiro finalmente se animou de novo. Cara, que legal. Eu tô gostando muito da personalidade deles. Mesmo não conhecendo eles, eu indo falar com eles pessoalmente no free time. Essas histórias... A nossa maior preocupação ainda assim é os outros dois que ainda não apareceram no refeitório. Wait. O que eu posso fazer contra esses dois? Como eu posso entendê-los? Ok, então... O que eu deveria fazer hoje? What the fuck? Esperava que fosse acontecer alguma coisa com a Toko e o Byakuya. Qual é deles? Afinal, por que a Toko é tão reclusa e o Byakuya também? Bom, eu não sei. Vamos ter que descobrir isso nós mesmos. Eu tenho mais free time, então... Talvez eu vá atrás do Byakuya. Talvez a Toko nem tanto, porque a Toko, ela... Parece não gostava muito de nós. Então, eu não vou forçar lá nada. Vamos só... Hum... Eu tô curioso. Eu... Eu quero saber se eu posso entrar aqui. Uh, eu posso entrar aqui? What the fuck? Mas... É... Aparentemente não dá pra fazer nada aqui, certo? Me disseram... Oh, tem um armário aberto aqui. What the fuck? Armários. Um deles tá destrancado, mas... Eu não vejo nada dentro. Ok. Cara, a velocidade desse ventilador é muito insignificante. De todos, na verdade, que eu reparei aqui. Eu não sei por que que eles colocaram isso desse jeito, mas... Ei, vamos lá para talvez o segundo andar falar com o Byakuya. Se ele estiver lá, ele provavelmente vai estar lá, né? É o lugar preferido dele agora. E talvez a Toko também esteja... Eu não sei, ela... Ela se demonstrou ser muito fiel a ele. De um certo modo... Whatever, cara, eu não tô nem aí. Eu... Talvez... Eu não sei pra onde eu vou. Tem tanta gente que eu quero falar, mas eu tô com medo de perder o meu free time. Eu quero falar com o Byakuya e ter um pouco mais da Toko, mas eu quero também falar com a Celeste e com a Kyoko, porque elas são incríveis. E eu gosto um pouco também do Hiro, então... Eu não sei, cara, como esse jogo tem ótimos personagens e eu com certeza vou ficar... Uh! A Shihiro também. Eu tô com um pouco mais de vontade de conhecer ela melhor, mas... Não tanto quanto eu estou com o Byakuya. Tem um fio ali, what the fuck? Ah, tá. Foi só pra acender o abajur. Você tá limpo, Byakuya. Isso não é nem um pouco suspeito. Eu acho, pelo menos... Agora qualquer coisa... Não, what the fuck? Por que eu saí? Qual o meu problema? Qualquer coisa agora que eu vejo de diferente, eu penso, hum, isso pode ser usado para um assassinato. Talvez esse fio... Não, é só uma extensão. Não, eu não queria falar com os livros, eu queria falar com ele. O cara dos livros. E aí, Byakuya, tudo bom? Ele pareceu completamente focado no livro. Agora não é uma boa hora pra falar com ele. Pera, o quê? Byakuya, eu vi até que eu subi aquelas escadas pra falar com você. Eu não acredito. Tá bom. A Shihiro é interessante, mas ela ainda não chega aos pés de outros personagens e... Talvez a Kiyoko esteja aqui de novo. Seria muito legal se ela estivesse. Me diz que sim, me diz que sim, me diz que sim. Hell yeah, Kiyoko. Hum, qual o problema? Você está pulando pra cá como um coelho? Ah, what the fuck? Você não tem nada pra fazer? Ah, eu vim pra cá por sua causa, what the hell? Cara, os personagens aí são legais, mas eles são tão... Não há motivo para recusar falar com você. Eu não sou do tipo que recusa de qualquer jeito. Além disso, eu me encontro numa situação bem intrigada quanto a você. Meu Deus, ela está vermelha. É agora, Makoto, é sua chance. Eu passei um tempo com a Kiyoko e o que a gente conversou? Hã? 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 Eu e a Kiyoko ficamos mais próximos hoje. Vai, Makoto. É sua chance. Se declara ela. Eu não tenho presente. Desculpa, Kiyoko. Eu tenho que arranjar presente. Sério. No próximo episódio, eu não tenho presente para dar para ela. Eu não tenho nada, cara. Eu ganhei uma coisa no final da trial, mas... Definitivamente, ela não vai querer alguma coisa relacionada à trial, certo? Eu não ia querer... ou... Ah, não... É, eu aparentemente só tenho aquela parada da trial. Não vai ser muito interessante. Pera. Eu posso clicar nas coisas? Que interessante. Enfim, ela não vai querer um bastão de benção do cara que acabou de morrer. Vamos só ignorar, não dar presença... Acabou? Ué? Ela não quis falar comigo. Ela realmente não quis falar comigo só porque eu não dei presente para ela. Não, tá. Ela falou comigo. A gente conversou, mas foi muito menos do que na última vez. Que saco! Bom, eu acho que eu estou me aproximando mais dela de qualquer jeito. Então, por mim, isso está ótimo. Eu tenho que arranjar presente, cara. No próximo episódio, definitivamente, vou tentar trazer presente para dar para as pessoas. E olá, Celeste! Eu também não tenho presente para você, cara. Eu sinto muito. Ah, Makoto, como você está? Eu deveria falar com a Celeste. Hélia! Gostaria de jogar um jogo comigo? Que tipo de jogo, garota? Eu ficaria feliz em esvaziar a sua carteira? What the fuck? A Celeste me deu trabalhos. A Celeste e eu ficamos mais próximos. Se eu gostaria de dar presente para ela, eu não posso. Celeste, eu sinto muito. What the fuck, cara? Por que você também parou de falar comigo? É só porque eu não tenho presente. Ué, eu acho que eu estou me sentindo um pouco com fome. É melhor ele pegar uma coisa antes de ficar de noite. Eu deveria ir para o refeitório, eu acho. Ah... Ah, que isso? Foi diferente? Talvez. Tá legal. Vamos ver qual é dessa história do refeitório. Eu estou com medo. Eu não quero saber o que eu vou encontrar aqui dentro. Por favor, me desculpa, tudo bem. Eu estou suspeitando de absolutamente tudo... Eu só tinha ido pegar uma coisa para comer e agora estou prestes a me envolver em algo além disso. Na verdade, eu acho que eu já estou envolvido. What the fuck? O que que... Ué? Ei, Macoto! Na hora certa! Ah, o que que está havendo aqui? Eu dei um favor para te pedir. Ah, um favor? Eu... estou com mau pressentimento quanto a isso. Ai, meu Deus. Tá legal. Fala logo, Monzo. Qual é, Macoto? Você tem que ser a nossa testemunha. Testemunha? Como assim? Esse cara aqui está dizendo desde o primeiro dia me chamando de covarde ou coisa assim. Você é um covarde. É por isso que você trata todos os seus problemas com violência. E é por isso que você é a escória da sociedade. Por isso que você anda desse jeito vestindo assim. Caraca! Que diabos você disse? Eu não sei o que você está falando. Você já se perdeu também. Mas você é tão covarde que você ainda não percebeu. E daí? Você está dizendo então que você não é um covarde? Você acha que é mais durão do que eu? Eu sei que eu sou. Ok. Então já chega. É hora de provar isso. Meu Deus do céu. Eu aceito o seu desafio. Meu Deus do céu. O que vocês vão fazer? Então, não importa o que aconteça, Macoto. Você é a nossa testemunha. Vocês... Só para estar zoando, né? Vocês vão, tipo, começar uma briga aqui de punhos agora? Tem uma casa de banho no primeiro andar do dormitório, não tem? Com uma sauna lá dentro. Entendo. Então apenas um torneio de resistência, não é? Nós vamos ver quem aguenta ficar mais tempo na sauna. Na sauna. Estou certo? Pode apostar que sim. Ai, meu Deus. Isso não vai dar nada bom. Eu não quero ter que censurar esse vídeo. Vocês estão falando sério com isso? Ai, meu Deus. Por favor, não mostra nada. É claro que eu estou. Ele vai perder em alguns minutos de qualquer jeito. Pessoas como ele não são diferentes. Ele só sabe falar. Pode mandar ver, cara. Bom, vamos tornar as coisas mais interessantes. porque não quer ganhar sem um desafio, certo? Interessantes. Nós vamos batalhar com as nossas próprias roupas. O quê? Isso é suicida? Você está com medo? Você vai se arrepender disso? Cala a porra da boca e vamos logo. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com medo do que... What the fuck? What the fuck? You can take off your uniform, you know? Go ahead. I won't judge. And you can shut the fuck up and mind your own business. I mean, look at you. Your face is all red. What are you? One of those goddamn hot spring monkeys? It just so happens. I was born with a red face. You don't have to act all big, man. Act, you say? I'm still plenty good to go. I'm so good. I could eat a steaming hot bowl of soap right now. Don't you think? It's about time. You gave up. What about you? You can't even hardly talk. Dumbass. Say whatever you want. I'm still totally good to go. In fact, I'm starting to feel a kind of cold. That's probably not good. Mano, eles estão literalmente pegando fogo. As coisas estão fe... Ei, galera. Eu sei que vocês querem provar que são maneiros e tudo mais, mas... Não acham que... Já estão exagerando. What the... Ok, desculpa. Não dá pra competir com eles. Oh, shit. Será que um deles morreu? Ah, meu Deus do céu. Me diz que os dois não morreram. Não, é só um anúncio. Cara, isso seria muito engraçado e trágico ao mesmo tempo. Ahm, vocês ouviram isso? Tá no horário noturno. Que tal? Dizemos que foi um empate. em uma verdade competição. Não há uma coisa como um empate. Você ganha ou você perde. Essa é a única coisa que importa. Escute você, você filho de maldito. E então lhe levarei. Eu... Eu... vou te empurrar até as portas do inferno. lugar para... Enfim, isso não é bom, galera. Tá me ouvindo? Então é melhor você sair voltando para o seu quarto. Eu... vou deixar você saber como que tudo aconteceu na manhã seguinte. Então, você pode sair espalhando para todo mundo sobre a minha lenda. O que tal? Pode voltar aqui amanhã. Você irá perecer diante de mim. vai se ajoelhar com os seus próprios joelhos e eu irei mostrar quem é que manda aqui. Se ajoelhar com os seus próprios joelhos. Você só sabe falar. É só... O cara está prestes a explodir. Ah! Pode mandar ver. Eu... Estou... Morrendo. Ok, então. Boa noite, galera. Tchau. Divirtam-se. Cara... Eu espero que eles não exagerem demais. Mas... Eu tenho certeza que... Até a morte? Não. Eles não iriam tão longe assim. Ah... Talvez o mundo... O que o Taka... Os dois pareciam bem competitivos. É. Talvez, né? Minha preocupação ficou comigo e aos poucos eu fui dormindo. Pelo amor de Deus, eu não quero acordar com um aviso que um corpo foi encontrado. por falar dele. Se deixe-me deixesse... Significaria que os seus futuros estavam destinados desde o dia que nasceram. E se todo o seu ontem fosse criado pelo seu amanhã, então o seu futuro seria no final o seu passado. Ah... WTF? Isso... Eu já não sei. Eu realmente espero que isso acabe logo. Meu Deus do céu. Não encontre o corpo. 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 Por favor, o Monokuma me diz que eles não morreram. Ah... Ok. Ufa. Ainda bem. Ah... Tudo bem. Eu realmente me pergunto quanto tempo ele vai aguentar acumulando aquelas coisas. eu espero que o Taco e o Monokuma sobreviveram. Preocupado com eles dois, eu corri direto para o refeitório, como de costume. E quando eu entrei... Meu Deus do céu. Não encontre o corpo. Não encontre... Ufa. Ha 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 ha. O que você estava falando, mano? Ha ha ha. Você estava falando o que mesmo, meu amigo? Ah... WTF? É... Ei, e aí, Makoto? Muito obrigado por eu agir como a nossa testemunha ontem. Ah... Vocês são... Amigos agora? Ha ha ha. Eles estão agindo assim desde manhã. Eles estão, tipo, todos parceiros e fazem tudo juntos. Isso já é estranho demais. Ha! Estranho? É claro que não. Isso é ótimo. Isso é como... Ha! Eles estão quase me assediando sexualmente ou coisa do tipo... Ha! WTF? Não, calma. Não é tanto assim. Cara, esqueça ela, bro. Uma garota como ela só não entende a nossa masculinidade. Amizade entre dois homens é mais forte do que sangue. Uma mulher jamais entenderia isso. É... O que que você disse, mano? Eu... Isso foi muito legal. Nós deveríamos tatuar isso. What the fuck? O que que tá acontecendo? Não, mano. Você não deveria. O seu corpo é como um templo dado pelos seus incríveis e amados pais. Isso tá muito estranho. Então, ah... Quem venceu a competição? Quem liga pra isso? Eu acho que não foi o mundo. É! Não se... Não faça perguntas estúpidas. O que que é que aconteça? Nós estamos juntos agora. Isso que importa. Ah... Isso é completamente diferente do que vocês estavam dizendo na noite passada. A amizade entre dois homens é bem... simplista. É bem diferente do que eu tenho com as garotas. É... Pode crer. Ah... Bom... Depois do nosso café da manhã o quarto estava dominado... A sala estava dominada pelo mundo e o taco espalhando a sua... sua irmandade. E isso foi uma experiência muito desagradável. Esse jogo me surpreende cada vez mais, cara. Sinceramente jamais esperaria que... Ah... O que que eu deveria fazer hoje? Ui? What the fuck? Ah... Quem é que pode ser? E perguntando que poderia ter vindo me visitar ou abrir a porta. E alguém entrou imediatamente. Ué... Toco? What? What? What the fuck? O que que você quer comigo? Toco? Qual o problema? Mano... Não... Ah... Por que estou surpreso? Eu sou tão... Irritante assim? Ah, meu Deus. Não fomos nós de novo. Não, você não é assim. Bem... Eu... Sei que eu sou irritante. Mas eu vim aqui sabendo disso. Então... Tá tudo bem pra mim. Ah... Não... Você não é irritante. Eu só queria saber o que que tava acontecendo. Você... Sabe... Eu não costumo vir pra um quarto. Nenhum tipo... Eu... Tenho um favor para te pedir. Ah... Eu... Quero... Ir com você para... Algum lugar. Ah... What the fuck, Leo? Ela quer te matar. Mas continua... Deixa... E... E... Pra onde você quer ir? Bem... Bem... A biblioteca... Ela vai te matar na biblioteca. Ah... Você tá atrás de algum livro ou coisa do tipo? Por que não apenas pede pro Biakuya? Ele passa o tempo todo na biblioteca de qualquer jeito. Ah... Ah... What the fuck? Eu disse alguma coisa errada. Além de falar what the fuck, 500 mil vezes nesse vídeo. Ah... Você não é de Tagarelar, né? Isso tem que ser um segredo. Ah... Honestamente, eu não faço ideia do que que você tá falando. Mas se você quer que eu fique quieto... Eu vou ficar quieto. Ah... Qual o seu problema, Toco? E... Então vamos à biblioteca. Tudo bem. Ah... A biblioteca, nós vamos. Cara, ela vai te matar na biblioteca. Mas... Cara, por que que ela é assim tão... Intruse... Eu... Não sei o melhor termo. Pera aqui. Que... Quieto. Fique quieto quando entrarmos. Não deixe ele... Ver você. Ela... Tava mesmo começando a me irritar, mas... Eu fiz o que ela disse e fui bem gentilmente entrando na biblioteca. What the fuck? Não era surpresa que o Biaco já estava lá. Absorvido por um livro. Isso é meio maluco. Isso é muito maluco. What the fuck, Toco? Mas... Eu acho que eu já estou acostumado com essas maluquices. Então... Eu não sou quem vai perguntar o que que está acontecendo. Enfim... No próximo episódio de Danganapa Trigger Rap. Nós vamos falar com o Biaco. Saber qual o problema dela. Então você... Eu não sei o tempo. A cabo 정ników da atualização em alguns anos. � random considerable sentido também. Sim. Obrigado.